O que é isso? 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 Pode faltar a pilha do jogo. Vamos, pelo. Oi, 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 oi. Venha. Agora sim, vamos lá. Então, pelo tanto estranho, o Léo Príncipe, o Léo Santos e também o Pedro Henrique, que puxem vocês falarem na entrevista coletiva logo depois de um resultado como aconteceu no sábado. Queria saber como é que está o clima nessa reapresentação dos jogadores do Corinthians. Vocês, claro, são jovens jogadores que não estiveram dentro de campo, vocês não participaram da goleada, mas para passar para a gente como é que está esse clima no grupo do Corinthians depois desses 4x0. Por favor, o Pedro Henrique, pode começar. Acho que a gente tem que esquecer esse resultado e pensar já no Friarense, porque a gente tem que ver o problema do São Paulo no final do Campeonato. Vocês acham que isso pode acontecer aqui também? Não. Como você disse, a base do São Paulo tem dado solução no time principal. Eu acho que tem toda a certeza que pode aqui que não vai acontecer isso. Nós temos muitas qualidades no ator que nós temos hoje, aqui no time principal, no time relacionado para jogos, e acho que nós temos todas as condições de fazer o mesmo que o ano do Brasil da Barra de São Paulo. Léo, como você trabalha essa primeira oportunidade de ir profissional, de um jogo oficial? Você considera como uma fria, você está preparado psicologicamente, porque esse momento conturbado do time do Corinthians, tem a gente derrota 4x0 no clássico. Como é que você encara, eu acho que não é a melhor oportunidade essa, para você encarar no time de cima, mas como você trabalha o seu psicológico nesse momento difícil e ganhando essa primeira oportunidade? Bom, o momento realmente não é um dos melhores, pelo que o clube já passou, mas a minha preparação psicologicamente está uma das melhores. Eu não penso dessa forma, que essa oportunidade, como você colocou, pode ser uma fria, é uma oportunidade da minha vida, independente dos resultados anteriores, eu tenho que chegar lá e aproveitá-la. Pro Pedro que é mais diferente. Pedro, o Corinthians ficou conhecido como uma zaga muito sólida, um sistema defensivo que começava lá, com o atacante, marcando muito bem, mas o clube perdeu mais de 15 jogadores na temporada. Hoje você atribui um meio campo não marcador, que acaba estourando na beleza, e isso é uma grande resposta para o time levar tantos gols assim? Acho que não, acho que as equipes que a gente enfrentou, todas as equipes têm qualidade, então a gente tem que dar mérito também para as outras equipes que têm qualidade e estão conseguindo fazer o gols para a gente. Léo Santos, o Corinthians tem como meta a classificação para libertadores, não só para a experiência técnica, mas também financeira, representa muito o mundo, o Corinthians está na libertadores. Pode ser, você que é jovem, vai lidar com essa pressão, é que a gente vai ter por resultados daqui para frente, e ter que conseguir os resultados para garantir essa classificação para libertadores? Bom, a nossa meta é libertadores, como você já disse, e eu acho que essa pressão toda que rola por fora, extra campo, nós não temos que ficar pensando muito nisso, nós temos que focar somente na nossa partida, esquecer os outros times, os resultados, focar no nosso melhor, que nós fazemos o nosso melhor, nós vamos conseguir a classificação assim, consequentemente. Eu vou perguntar para o Pedro Henrique, primeiro, já que você é o mais experiente, dos três, o Corinthians está acertando a contratação de mais um reforço, depois do jogo, o Wagner, que estava no futebol chinês, está próximo de chegar. O Corinthians já pensou em 2017, para vocês jovens, ver o elenco ganhando mais êxodo, sendo empolgado para a próxima temporada, até vislumbrando uma possibilidade de libertadores, o que isso significa, o quanto é importante saber que o clube vai estar mais forte para o ano que vem, para ser o chegado do Wagner. Primeiramente, a gente não sabe nada ainda se o Wagner vai vir ou não, a gente não tem, ninguém passou nada para a gente, eu acho que a gente tem que focar quem está aqui, e aqueles que vêm vão agregar e dar o seu melhor para a gente fazer um grande campeonato no ano que vem, e nessa reta final também, a gente fazer essa reta final, esses quatro jogos, os últimos quatro jogos que vem, para a gente não perder e classificar para libertadores. Para os três, o Alcântios falou da questão psicológica, esse é o momento também de mostrar personalidade, já que o time precisa de vocês, para o que vem da base, mas o time precisa se reabilitar no campeonato, são três jogos sem vitórias, jogo fora de casa, precisa vencer para poder continuar sonhando para libertadores. É o momento de personalidade e deixar um pouco de lado talvez a questão da idade e mostrar que vocês têm condições de ajudar na Corinthians? Eu acho que sim, porque a Chipe, que nem eu falei, porque todos que estão, todos nós que estamos aqui, tem grande qualidade, não é a dor que está aqui, a Chipe, a gente não caiu de paraquedas aqui, então a gente dá o nosso melhor, jogar com raça, que o resto é consequência. Laos Santos, queria saber de você, você tem duas passagens pela base do Corinthians, deixa eu ajudar aqui o mais novo também na portuguesa, enfim, queria saber como é que foi a sua primeira passagem, por que que a Liga tinha dado certo, você teve que parar para depois voltar a jogar no Corinthians? A minha primeira passagem aqui no clube foi no sub-3, eu cheguei, inclusive como zagueiro mesmo, só que não foi muito ator de tal, não consegui passar no teste, aí eu fui mandado embora e decidi que não queria ser mais zagueiro, e mudei de posição, e jogar no meio, aí eu fiquei treinando uns dois, três meses, lá na Vila Maria, tinha um projeto, aí eu voltei para o salão no meio do ano, joguei no salão um mês, depois eu voltei para o sub-3, no final de meio, passei um teste com o professor Leandro Floriano, aí eu fui indo, joguei alguns jogos com o B, mas aí ele viu que eu estava batendo uma evolução, aí eu voltei para a defesa, aí eu fui indo até hoje, Bom, você é da Zona Leste, perto ali do estádio do Corinthians, o Maicon também, acho que também passou pelo mesmo processo, também era dali, viu ali o estádio ser construído, e anos depois tendo a oportunidade de jogar, você que é daquela região, sente que o time Corinthians, a instituição, enfim, consegue abranger um grande grupo de jovens naquela região, poderia ser melhor trabalhado com talvez jovens, amigos, seus que cresceram naquela região, que gostariam de ter uma oportunidade no futebol, e que seria um incentivo, talvez não para virar um jogador, mas para ter ali uma oportunidade, qual é a relação do clube exatamente com aquela região? bom, a relação do clube com aquela região, na minha opinião, acho que é muito boa, como é que muitos garotos vêm lá de Taquera, como você mesmo disse, no Maicon, tem alguns garotos na base que ainda estão aqui no Procurador Agustão, lá naquela região, e eu acho que cada vez mais contribui a dar oportunidades, porque naquela região tem muitos garotos que são bons de bola, às vezes só precisam de uma atenção especial, e com essa atenção eu tenho certeza que podem surgir muitos garotos nessa região. perguntar para o Pedro, a gente tem oito dias até esse próximo jogo, então o Osvaldo está tendo tempo de fazer vários trabalhos diferentes, eu queria que você comentasse sobre esse último que a gente viu ali, que ele separou os quatro zagueiros, e que fez um trabalho ali de fundamento, de cabeceio, de chute, de perna direita, de perna esquerda, o que ele falou ali para vocês, ele acha que vocês precisam evoluir nisso, porque parece um treino que acontece muito com jogadores de base, né? Acho que todo treino serve para a gente evoluir, independente das características do treino, e ele chamou nós ali e fez um específico com a gente, para a gente aprimorar aquilo que a gente tem de melhor, então ele fez ali para a gente melhorar cada vez mais, e não errar. Léo Príncipe, você acha que o fato de vocês jogarem bastante juntos, principalmente na equipe reserva do Corinthians, já se conhecerem há bastante tempo, até o Wendel, um jogador que ele está muito desgastado, então não é completamente descartado que ele fique de fora por uma outra partida, até o Arana poderia entrar nessa linha atrás do Corinthians. Você acha que isso pode ajudar vocês nessa partida dentro do Figueirense? Claro, com certeza, a gente já disputou vários campeonatos juntos, tanto como Pedro Henrique com o Wendel, já chegou em final e já com os campeões juntos, então só vem entregar o profissional. E Pedro Henrique, até tinha uma curiosidade para te perguntar em relação à partida da Chapecoense. Eu sempre lembrava de você jogando pelo lado direito da defesa do Corinthians, mas como o Wilson entrou, ele estava sendo, entre aspas, preparado para o clássico, ele jogou por ali e você jogou pela esquerda, O Balboeira se jogava na direita, o Balboeira na esquerda. Eu senti que principalmente no primeiro tempo você sentiu alguma dificuldade. É diferente para o jogador que está acostumado a jogar na defesa pelo lado direito, ter que jogar no lado esquerdo, por a perna ser diferente? Muda alguma coisa? Não, não muda nada. Acho que dificuldades todas nós temos e no jogo ali algumas vezes eu tive dificuldade, mas através da partida eu fui corrigindo e eu não tenho preferência de lado e qual professor optar eu vou trabalhar para dar um melhor. A gente está no momento em que a diretoria está avaliando o elenco e vendo qual posição vai precisar contratar para o ano que vem. Para o Léo Príncipe, por exemplo, o Fagner está na seleção brasileira que é uma grande vitrine. Caso ele seja negociado de repente, você acha que tem condição de assumir a titularidade? Você já foi titular do Oeste no Campeonato Político, então já teve um time que você jogava todas as partidas, isso pode acontecer no Corinthians? Mas isso vai defender do Ludo de Val, eu vou treinar para se ativar como qualquer jogador faz, mas para ele tem a escolha dele, se eu for o outro jogador para o lateral disputar com a reposição para o passar do Parma, então depende de mim e tudo joga. Você acha que está ali pronto hoje? Você? Sim, todo jogador tem que estar pronto para jogar, independente de ser novo, velho, para poder se torne. E para os dois zagueiros, o Léo Santos, eu acredito que vocês, o Iaco, o Balboena e o Wilson, são cinco zagueiros e a gente vai falar da diretoria que vai entrar no zagueiro. O Próximo precisa ou vocês acham que vocês não contam? A gente, tanto os jogos que eu fiz, na minha opinião, dei conta do recado e tenho certeza que o Léo, nessa estreia, ele vai dar conta do recado porque é um zagueiro de grande qualidade, mas se o clube traz o zagueiro, a gente vai disputar uma disputa sadia, a gente vai disputar para quem vai ser titular e pode ter certeza que cada um de nós vai dar o nosso melhor para enfrentar da melhor maneira possível. Para o Léo Santos, o jogo é só daqui a oito dias e hoje o professor estava com vontade de trabalhar, não é? Ele estava com vontade, sim. Não, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. Hoje, machucamos dois dias de folga no domingo da segunda, voltamos hoje a trabalhar e tem que ser assim mesmo, a preparação é meu sem parar para o jogo, porque não vai ser uma disputa fácil de lá conseguir se vai fazer a volta, então tem que ser assim mesmo. Para todos, o Figueiredo tem que estar brigando, a situação dele é muito difícil, deve ser um jogo, pelo menos para eles, um jogo muito nervoso, porque é um jogo que tem muita correria, tem muita briga e tal. e tem o Rafael Moura, que é um lugar experiente, vai muito corpo a corpo, tenta de todas as maneiras se dar bem. Com esse período tudo, dá para ficar em casa estudando o cara para fora o que vocês recebem aqui de informações desse centro de inteligência e tal. vocês têm essa coisa fora, nos horários como estão em casa enfim ou não? Uma coisa que vocês deixam para o Corinthians oferecer para vocês as informações. No meu caso, sempre que está passando o jogo das outras equipes, eu procuro sempre estar observando os atacantes, o modo como eles jogam, como eles usam o corpo deles, e sempre estou de bom bem o cara para o policial ficar olhado. Léo Príncipe, para você, você já substituiu o Fagner algumas vezes, eu queria saber de você, você acha que deu conta do recado e hoje já não pesa mais a camisa e se é que um dia pesou? Acho que eu estou pronto para jogar, sabemos que a qualidade vai, ainda estou aqui no jogo da seleção brasileira, então, quando eu tiver oportunidade eu vou fazer o melhor, vou ter que ajudar o Corinthians a sair desse momento, que é um momento que é muita crítica, muita cobrança, então, eu vou entrar em campo e tentar fazer o melhor para jogar o time. Para o Pedro, o Oswaldo não tem um retrospecto muito bom ainda, ele chegou faz pouco tempo, mas é só uma vitória. O que tem que mudar nesses últimos quatro jogos para conquistar esse objetivo que você tem falado aí, que é da Libertadores, está um pontinho só atrás do G6, o que tem que mudar até para vocês daqui a pouco darem um apoio para ele, já que ele está sendo cobrado e contestado por isso? Acho que a gente está faltando um pouquinho de sorte também para a gente, a gente vem perdendo gols também, tomando e depois perdendo os gols lá na frente, então, focar nessa semana que tem, trabalhar firme e forte para que chegar contra o Figueirense e dar o nosso melhor para sair de qualquer maneira com a vitória de lá. para classificar para a Libertadores. a Libertadores. A Libertadores.